Uma coisa horrorosa, né? Colocavam ela ali como um troféu, colocavam numa piscina que tinha cloro também, que não é uma coisa que deveria, né? Ela ter contato e as pessoas manuseavam ali como se fosse um brinquedo. E infelizmente isso é maus tratos. E a bichona tá aqui, bonita, o Lares, uma piton ou piton albina, né? Maravilhosa. E pra gente saber sobre esse indiciamento, está aqui com a gente o doutor Luziano Carvalho, delegado da Legacia de Meio Ambiente. Doutor, boa tarde pro senhor, bom dia pro senhor ainda. É uma cobra muito bonita, mas que não pertence ao nosso ecossistema, né? Não é brasileira ela, né? Boa tarde, bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Mais um caso que a Delegacia Estadual do Meio Ambiente conclui, já estaremos encaminhando ao Poder Judiciário. São dois crimes ambientais. Um é justamente esse que você disse, que é o introduzir em solo brasileiro uma espécie exótica. Isso, evidentemente, poderá trazer, né, ou traz um desequilíbrio ao ecossistema. Quer dizer, o histórico, a natureza já construiu, conquistou a fauna silvestre, um ambiente natural. Isso traz desequilíbrio, portanto, sem um parecer técnico, sem licença do órgão ambiental, é um crime ambiental. E o outro é justamente o que você mencionou em relação à piscina. Caracteriza-se maus traços, né? Pelo que você já enumerou. A pena prevista é até dois anos de detenção, mais multa na esfera criminal, que pode chegar aí a 360 salários mínimos. No primeiro momento, o rapaz disse que era de um amigo, que ele apenas estava brigando, essa cobra, o senhor já descartou isso logo no início. E como é que foi o andamento dessa investigação? O que foi concluído? Não, o primeiro é que essa cobra piton apareceu em um lote. Ora, isso já imaginávamos aí, quase que impossível. Então, de repente, já fomos ao local, fizemos esses primeiros levantamentos. O histórico era de que a cobra teria sido deixada no local por um amigo, por um prazo de sete dias, também foi por água abaixo. Ou seja, esse animal, agora chegamos à conclusão que estava no local já há mais de ano. O rapaz não foi preso? Foi? Já foi liberado? Foi indiciado, né, esse rapaz. É claro que já concluímos o procedimento, já está sendo encaminhado ao Poder Judiciário, mas poderá ter novos desdobramentos. Doutor, teve o caso de Brasília, esse caso apareceu de Goiânia. Pode ser que há mais pessoas criando esse tipo de animal em casa, mas cedo ou mais tarde a polícia vai descobrir. Qual é o recado que o senhor manda a essas pessoas? Eu vejo que a polícia civil, os órgãos ambientais, a população, precisa de um relacionamento, de um entrosamento muito grande para nós combatermos os maus tratos. A proteção aos animais precisa realmente ser contundente, não pode se ficar na falácia. Faz-se, então, denúncias para que a gente possa apurar todos esses casos e os animais têm que continuar vivendo no seu habitat natural. Veja a situação dessa cobra que agora, ela foi retirada do seu habitat natural e está aqui com os seus direitos sendo diminuídos, ou seja, de liberdade e a vida. Ela vai continuar vivendo junto aos humanos, só que sem liberdade, em cativeiro. Ô, Loares, está lá com a gente? Ô, Loares? Ô, Jaqueline, eu queria que o delegado explicasse para a gente essa história da festinha na piscina. Como é que alguém enche a piscina de gente e põe uma cobra? Explica para a gente como é que funcionava isso, o que a polícia sabe? Aquela festinha lá, né, com pessoas e essa cobra, o que a polícia apurou sobre aquela festa ostentação? É uma festa, assim, meio fora de cogitação, né? O risco que ela pode não picar, mas ela poderia enforcar alguém ali seria uma coisa trágica, né? Olha, maus tratos ao animal, mas também tem que saber de uma coisa, por mais acostumada que essa cobra seja com os humanos, não é um animal domesticado. Ela tem o seu instinto natural, poderia realmente agredir e causar, naquele momento, transformar aquela festa em uma tragédia. O que foi apurado sobre aquela festa? É, que a festa, o que é que nós temos de provas? O próprio vídeo, fizemos um levantamento, um análise do vídeo, isso comprova maus tratos. E foi realizada justamente na piscina da casa do autor. Vamos falar com o presidente da AGTU, o Valderir, que é o responsável pelo zoológico, para a gente entender como é que ela está sendo cuidada, sendo tratada. A gente sabe que aqui não é o habitat natural dela, né? Mas ela também não sobreveria se soltássemos ela numa mata, num local próprio, porque aqui não é a terra dela, né? É isso mesmo. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, a gente tem a preocupação sempre em proporcionar para o animal o bem-estar, né? Então, aqui o zoológico de Goiânia, ele está apto e capacitado para receber animais que, a maioria das vezes, sofrem maus tratos. Em parceria com a DEMA, o doutor Luziano, ele encaminha o animal para os setas de Goiânia e direciona aqui para o zoológico. Esse animal chegou, ó, Jaqueline, 3 metros e 70 de comprimento, 40 quilos. E hoje ele está aqui, a gente está num procedimento aqui nesse recinto, porque nós falamos quarentena, né? Então, ele passou por todo um processo veterinário, aplicação de contravermes, né? E agora, dia 22 do 6, termina o período de quarentena dela. Então, ela vai ser reintroduzida com outras pitons, que nós temos já aqui no zoológico de Goiânia, temos aqui dois machos e uma fêmea, mais esse macho agora para adentrar, para colocar nesse recinto, né? Então, ela vai conseguir viver bem aqui, então? Vai conseguir viver. Na verdade, é um animal que ele não pode, o doutor Luziano explicou muito bem, não pode ser reintroduzido na natureza, até porque é um animal exótico, né? E ele aqui, em cativeiro, vai ser cuidado pelos nossos excelentes profissionais aqui da Getú, né? Lembrando que é um animal que ele tem essa característica, para você entender. Desde o dia que ele chegou, ainda não conseguiu se alimentar, passa por um processo, né? Essa semana, nós vamos tentar mais uma vez, oferecer alimento para ele. Então, aqui, com certeza, vai estar muito bem cuidado, em ótimas mãos com os nossos profissionais. Lóris, há quantos dias sem comer já? Ela chegou dia 22 de junho aqui, né? Ela fica um animal que fica até 30 dias sem alimentar, né, Jaqueline? Já está quase 30 dias sem se alimentar, Lóris. Convidar você para vir cá alimentar ela depois de tantos dias, meu amigo? Não, prefiro aí na natureza ou no zoológico, viu, Jaqueline? Jaqueline, mas assim, estando de dias sem comer, o que é que essa cobra come, Jaqueline? É normal estando de dias sem comer? O que é que ela come normalmente? É normal, é alimentação dela, coelhos, galinhas, né? Nós tentamos fazer alimentação, proporcionar para a alimentação semana passada. Ela não quis e agora faz todo um ciclo, né? Feito um estudo nutricional até da dieta desse animal. E agora, essa semana, mais precisamente na quinta-feira, nós iremos tentar mais uma vez colocar outra alimentação para ver se ela consegue. Esse bichinho que o Douglas Felipe mostrou para vocês aí é um dos pratos da Piton. Mas não adianta ficar com dó, viu, gente? Essa é a cadeia alimentar, a coisa mais natural que Deus deixou bonitinha. Esse tipo de morte é aceitável, né? É aceitável. Na verdade, é feito todo um tratamento, né? Não é jogado animal vivo para a Piton, ele é abatido com gás carbono, porque esse animal é tão complicado, ele só come o animal, o outro animal, se estiver quente ainda. Então, a gente tem que fazer todo um preparo para ele poder se alimentar também. É normal, viu, gente? É normal, é isso aí mesmo, viu, Lóris? Tem que tratar, cada um tem seu prato principal aí, sua alimentação adequada. E Deus que deixou assim, então fazer o quê, né? Tem que respeitar. É triste, viu, bichinho, mas faz parte. A gente também come por galinha e a vida que segue.